Se você tem dificuldades para converter as unidades de medida numa prova de matemática, se você tem pânico da banca BUNESP, então esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje trago para vocês uma super dica de sistema legal de medidas para o banco, para o banco, para o concurso do MP São Paulo. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos, pessoal, vamos lá. Hoje é o último dia do primeiro lote do nosso curso do MP São Paulo. Então, pessoal, hoje é o último dia. Amanhã já vira, já passamos para o segundo lote. No final da dica, a gente troca uma ideia. Mas, se você quer comprar o curso com condições, em condições especiais, com preço mais acessível, hoje é o dia. Repetindo. Hoje é o último dia do primeiro lote. Como é que funciona o nosso sistema de vendas? Primeiro, segundo e terceiro. Então, estamos ainda no primeiro. Se você está vendo esse vídeo hoje, dá tempo ainda de você comprar com esse preço. Esse preço especial para você. A gente pode segurar até hoje, até as 11, até as 23h59. Virou o reloginho, mudou, vai mudar. Automaticamente o sistema já muda, já vira para o segundo lote. Não tem como a gente dar desconto. Beleza? Então, hoje é o último dia. O link do curso está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar que já cai na página do curso. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Show de bola? Recado dado. Vamos à nossa dica MP. Simbora. Vamos lá. Está aqui as minhas redes sociais. E agora a questão. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Simbora rumo à aprovação. Vamos lá, pessoal. Deseja-se. Olha aí. Deseja-se. Dividir mil litros de água sem desperdiçá-la em recipientes com capacidade total de 20 mil centímetros cúbicos cada um. O número mínimo de recipientes que serão necessários. Pessoal, sempre que ele falar em quantidade, você vai dividir. Falou em quantidade, você vai dividir. Agora, eu divido quem? Qual é o contexto? Vamos lá. Primeira coisa é a unidade de medida. Eu tenho que converter todo mundo para a mesma unidade. Aí, eu vou montar um esqueminha aqui que você não vai mais esquecer. Litro e centímetro cúbico. Lembrando, um litro equivale a um decímetro cúbico. Isso é importantíssimo. Você anotar isso daí. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Faz o M aí. Faz o M aí de MPP. Faz o M aí de MPP. Isso aí simbora. Vamos lá, pessoal. Para passar de litro para centímetro, você multiplica por mil. Para passar de litro para centímetro, você multiplica por mil. E para passar de centímetro para litro, você divide por mil. A ideia é essa. Então, o que eu vou fazer aqui, malandramente? Eu vou converter. A capacidade de um recipiente é 20 mil centímetros cúbicos. Aqui. 20 mil centímetros cúbicos. Essa é a capacidade de um recipiente. Tá? Deixa eu botar aqui. 20 mil centímetros cúbicos. Agora, para passar de centímetros cúbicos para litro, eu vou dividir. Eu vou pegar 20 mil centímetros cúbicos e vou dividir por mil. Isso aí vai dar 20. 20 mil dividido por mil vai dar 20. 20 litros. Perfeito? Então, 20 mil centímetros cúbicos equivale a 20 litros. Aí ficou fácil. Agora ficou fácil. Um recipiente. Qual é a capacidade de um recipiente? 20 litros. Só que eu quero dividir mil litros. Mil litros. Eu vou despejar mil litros em recipientes de 20 litros. Ou seja, em outras palavras, confundiu tudo, né? Para tudo. A pergunta é, quantos recipientes, resumindo a história, quantos recipientes de 20 litros eu preciso para comportar mil litros? A ideia é essa. Então, fechou. Então, eu quero quantidade. Então, poderia até fazer uma regra de 3 aqui, mas você pode fazer direto. Quantidade, você tem que dividir. Aí vai ser o maior dividido pelo menor. Maior, mil. Menor, 20. Mil dividido por 20 vai dar 50. Então, quantos recipientes de 20 litros eu preciso? 50. Gabarito, letra, bravo. Ou, ou, outra solução. Você poderia fazer uma regra de 3. Um recipiente tem a capacidade para 20 litros. Quantos recipientes eu preciso para mil litros? Não sei. Então, eu chamo de X. Aí você cruza. Aí dá a mesma coisa. 20X igual a mil. Outra solução, tá? Mil dividido por 20, facão no zero. 100 dividido por 2, 50. Então, para mil litros, Para essa capacidade aqui, eu preciso de 50 recipientes de 20 litros. A ideia é essa. Ok? Olhando lá, gabarito, letra, bravo. Agora vamos falar do nosso curso, pessoal. Hoje é o último dia do primeiro lote. Deixa eu pegar aqui o meu celular para falar com vocês. Está tudo anotadinho aqui no Célex. Vamos lá. Para cima deles. Deixa eu apagar aqui. Você que está assistindo aí pela primeira vez. Vamos falar rapidamente aqui do nosso curso. Como é que funciona o nosso curso do MP São Paulo. Ah, Marcão, estou com dificuldade para aprender matemática. Já pensei até em desistir desse concurso. Cara, esse vídeo aí é para você. Por isso que eu falei lá no início. Esse vídeo é para você. Cara, não desiste não. O inimigo realmente quer isso. Esses falsos amigos. Enfim, essa galera que te puxa para baixo. Cara, vamos lá. Vamos virar o jogo. E eu vou te dar a solução agora. Nosso curso. Vamos lá. Falando aqui do nosso curso. Está tudo anotadinho aqui. Nosso curso do MP São Paulo. Vamos lá. Temos o curso de nivelamento. Curso de nivelamento. Temos o curso teórico. E temos os aões ao vivo. Então, são etapas. Resumindo, o método MPP é um processo. E esse processo é formado por etapas. Qual é a ideia? Estudar. Revisar. E praticar. Estudar. Revisar. E praticar. Como é que você vai fazer aqui? Vamos lá. Comprou lá o curso. Entrou na área do aluno. Beleza. Aí vai estar lá tudo organizadinho para você. Aí a primeira coisa que você vai fazer. Você vai estudar o curso de nivelamento. E depois você vai estudar o curso teórico. Fez as anotações. Com certeza vai pintar. Vai rolar algumas dúvidas. Essas dúvidas. O que você vai fazer? Você vai revisar. Estudar. Revisar. E praticar. Fez aquela revisão gostosa. Está com autoridade. Está dominando a parada. Aí você vai para a prática. O que que entra nessa prática? Os aulões. Ao vivo. Que vai estar lá na área do aluno. Para você. Mais os simulados. Que eu vou falar daqui a pouco. Estudar. Revisar. E praticar. Show de bola. Se você fizer tudo isso que eu falei. E seguir o método. Ter disciplina. Foco. Tudo bonitinho. Cara. Não tem outro resultado. A não ser a sua aprovação. Só que para qualificar mais ainda. O nosso trabalho. Para você realmente ter uma alta performance. Incluímos aí nesse curso. Também o nosso sistema de bônus. Tem uma bonificação aí nesse curso também. O que que estamos oferecendo de bônus para vocês. Cinco simulados. Interativos. Cinco simulados interativos. Que retratam a realidade da prova. Treino duro. Jogo fácil. Você vai ter lá um temporizador. Vai ter aquela adrenalina. Da prova. E quando acabar o tempo. Realmente. O sistema trava. Como se fosse realmente a prova. E no final. Você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Por que? Vai ter a solução. De cada simulado no final. Lá embaixo. Terminou o simulado. Lá depois da última questão. Vai ter o vídeo com a correção. Aí você vai poder tirar todas as suas dúvidas. E o legal. É que sai o percentual de acerto do aluno. Quando você termina. Já te mostra. O teu percentual de acerto. Então é bem legal. É muito interativo. Com certeza o aluno. Você. Que comprar o curso. Vai gostar. Né. Nesse sistema aqui. De simulados. Mas você só vai fazer isso aqui. Depois. De todo o processo. Né. Terminou o método. Todo o processo. Aí você vai. Para a prática. Para os simulados. Fechado. Beleza. Temos o simulado. Tem mais Marcão. Sim. Temos sete apostilas. Comentadas com 560 questões. Em PDF. É negão. É de verdade. É para sua aprovação. Aqui o negócio é sério. Valorizamos cada centavo aí do seu investimento. Né. Estamos transformando os sonhos em realidade. Trabalhamos com os sonhos das pessoas. Então o negócio aqui é sério. Vamos lá. Tem mais? Tem. Né. Estamos aí também te dando como bônus um CTP de português. Com 100 questões da VUNESP. Olha lá. 100 questões da VUNESP. Para você. Ô Marcão. Vai rolar isso mesmo? Cara. Vai rolar isso mesmo. E tudo isso Marcão. Deve dar uns 500 reais. Cara. Se fôssemos cobrar por tudo isso. Realmente. Daria alguma coisa aí em torno de 500 reais. Mas se você aproveitar o nosso sistema de lotes. Ó. Hoje é o último dia do primeiro lote. Você vai pagar. Deixa eu ver aqui. 143 reais e 90 centavos. Beleza? Esse é o valor que você vai pagar pelo primeiro lote. E hoje é o último dia. Amanhã já vai estar com outro valor o curso. Beleza? Então pessoal. É isso aí. Fechamos aqui mais uma dica. No final a gente sempre troca essa ideia falando do curso. Para aquele aluno que não conhece. Porque o vídeo sempre tem aluno novo. Então por isso que sempre a gente vai comentar. Vai dar essa orientação. Ah Marcão. Já seja. É o seu aluno. É. Te peço até desculpa. Mas tem a galera nova que está entrando. Que precisa saber. Né. Esses detalhes. A gente precisa trocar sempre essa ideia. Então pessoal. É isso aí. Finalizamos mais uma dica. Espero ter ajudado de coração em matemática aqui. Para passar. Valeu pessoal. Tchau.